Abertura Em nome de Jesus Cristo Em primeiro lugar eu quero pedir Senhor Amado Perdão por todas as minhas falhas, meus pecados Que tudo aquilo que a minha carne Senhor Amado possa vir a atrapalhar A sua administração, a sua palavra O seu bate-papo com o seu povo nessa tarde Senhor Amado caia por terra neste momento Em nome de Jesus eu entrego a minha vida Em tuas mãos e que eu não fale Senhor Amado nada que não provenha de ti E também Senhor Amado que eu não deixe de falar Daquilo que o Senhor tem pra tua igreja Em nome de Jesus Cristo que todo espírito De divagação seja dependido Neste lugar, neste momento, em nome de Jesus Que nós possamos, ó Pai amado Estar com os nossos corações abertos Para o seu Espírito Santo nesta noite Em nome de Jesus Cristo Senhor Pra tua honra e pra tua glória Amém e amém Glória a Deus Se vocês quiserem para se assentar Como Deus é tremendo, né Desde a bendição do culto Que Deus fala da grandeza dele E não há dúvidas Todos nós queremos nessa grandeza Mas, infelizmente, muita gente não acredita, né Muita gente não acredita na grandeza de Deus Muita gente adivina Às vezes, você escuta por aí as pessoas falando Que Deus, ele é um ditador, né Que Deus, ele gosta de deixar o povo sofrer Que Deus Que Deus não olha pro povo dele Mas isso não é verdade Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso Nesse momento eu quero que você abra a tua Bíblia Lá no livro de João João É um versículo simples Bem curto Talvez o menor da Bíblia João 3 Ou João 11 35 É bem curtinho mesmo É bem pequeno Na minha Bíblia fala assim Jesus chorou É, pode acompanhar aí Não está escrito aí Jesus chorou Por enquanto é só esse versículo Alguém sabe porquê Que Jesus chorou nessa situação? Por causa de Lázaro Porque Lázaro tinha morrido Mas Jesus chorou porque Lázaro tinha morrido Mas ele não tinha ainda Se deparado com uma outra pessoa morta? Lázaro foi a primeira? Não Já Ele já tinha ressuscitado outras pessoas Não é verdade Mas por que que ele chorou? Quando ele soube da morte de Lázaro Alguém sabe? Por incrédulidade Porque Lázaro era amigo dele Porque ele era amigo de Lázaro Porque os dois Eram truta Os dois eram chegados Não é verdade? Só que se você parar E você Aliás, para não Se você continuar No livro de João mesmo Lá no capítulo 15 Versículo 15 também A palavra de Deus fala assim Já vos não chamarei servos Porque o servo Não sabe o que faz o teu Senhor Mas Tenha-vos chamado amigos Porque tudo quanto ouvi do meu Pai Vos tenho feito conhecer Aqui Jesus está falando Que ele nos chama de amigo É isso? Então quer dizer Que se eu morrer amanhã Jesus vai chorar? Se você morrer Jesus vai chorar? Ele é teu amigo Está falando aqui Para ser amigo dele Então Jesus vai chorar Porque eu morri Não é verdade? Só que aí Entra aquele lance Que eu estava falando Agora um pouco Que eu falei agora um pouquinho Aqui Que as pessoas Elas desacreditam muito Dessa grandeza de Deus Elas falam que Deus Não atenta Para nós Aí eu gostaria De estar lendo Aqui para você Eu vou ler Um negócio que eu achei Muito bacana Eu escutei essa semana Achei incrível Talvez vocês No decorrer da alegria Vocês vão matar a charada Mas começa assim Por toda a minha vida Ó Senhor Te louvarei Pois meu fôlego É a tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a sua voz É mais doce do que o mel Me leva até o céu Já ouvi Já vi fogo e terremoto Vento forte que passou Já ouvi tantos perigos Já vivi tantos perigos Mas tua voz me acalmou Tu dá ordens às estrelas E ao mar os seus limites Eu me sinto tão seguro No teu colo Ó Altíssimo Não há ferrulho Nem porta Que se fechem diante da tua voz Não há doença Nem culpa Que fiquem de pé Diante de nós E a tempestade se acalma Na voz daquele que tu criou Pois tua palavra Ela é pura É escudo Para os que nele crer É a letra de uma música Chamada O Escudo É um grupo chamado Voz da Verdade Eu achei incrível É escudo Para os que nele crer Só que aí Entra o que eu quero O ponto que eu quero chegar O ponto que eu quero chegar Eu tenho ouvido aí A gente que faz parte Do grupo de aconselhamento A gente escuta As pessoas reclamando muito De batalhas De luta De peleja De desânimo De cansaço De guerra Não é? Só que aí O que que acontece? Eu gostaria De Como já foi falado aqui hoje Não vou ser o primeiro a falar De time Eu gostaria de ler a escalação De um time Eu gostaria que vocês Tentassem adivinhar Que time que eu estou falando Eu vou ler a escalação Bem rápida aqui Vamos lá Pedro Tiago João André Felipe Bartolomeu Mateus Tomé Tiago Menor Tadeu Simão Zelote Judas Iscariote Time dos apóstolos É forte né? Deu só pra um ainda Glória a Deus Aí irmãos Quando eu li esse time aí Começou Me veio uma situação na cabeça Devido a ligar Né? Esses aconselhamentos Que a gente A gente dá ao pessoal Falando a respeito de dor De tristeza De luta De peleja Né? De desânimo E eu fui estudar Eu fui tentar descobrir Como Esse time se acabou Como eles morreram Como os apóstolos Que foram os primeiros Depois de Cristo Como eles morreram? Será que eles Viveram a vida deles Depois deitaram a cabeça Ali no travesseiro E eles simplesmente Morreram? Não Foi fácil assim? Não Não? E antes deles serem apóstolos Será que eles tinham uma A vida deles Era parecida com a nossa hoje? Ou antes da gente Aceitar Jesus? Eles também tinham ali As tribulações Não sei se já existia Droga naquela época Mas também talvez Alguns deles ali Bebia, fumava Sei lá o que Nem se prostituía Talvez a vida deles Não era diferente Da nossa Não é verdade? E depois que eles Se converteram Depois que o Senhor Jesus Cristo Chamou eles Para exercer O ministério deles Eles aprenderam Assim como nós estamos Fazendo aqui Nós estamos aprendendo Assim como Nós estamos aqui lutando Eles também lutaram Não é verdade? Então eu fui buscar ali A forma com que Esses apóstolos morreram E foi uma coisa Sim, muito zen Digamos assim Muito gostosa Eu acho que todos nós Gostaríamos de morrer Dessa maneira Por exemplo O apóstolo André O irmão do Pedro Ele foi morto na Grécia Sua morte foi por crucificação Em uma cruz diagonal Ou seja Em forma de X Antes de ser crucificado André teria passado Por uma longa sessão De tortura Sendo brutalmente Açoitado Molezinha, né? Muito moleza Acho que todo mundo Quer morrer assim, né? Uma cruz Em forma de X Tomar uma surra Ser bastante torturado E isso por quê? Porque ele falava do quê? De Jesus Então às vezes A gente se depara Com situações na nossa vida Como por exemplo Correr no trem Hoje em dia A gente não escuta mais falar isso Mas quem que já não desceu Do trem Correndo aí Em estações diferentes Porque está fugindo Do inimigo Aí as pessoas falam assim Então Mas é aí que está Deus não pode te livrar Dessa situação aí? Deus não é Deus? Ele não pode livrar você Dessa situação aí no trem? Ele não pode livrar você Dos seus inimigos? Pode, irmão Só que eu vou te fazer Uma pergunta simples agora Agora que eu acho Que todo mundo sabe O livre-arbítrio é só para nós Ou é para todo mundo? Para todo mundo Para todo mundo Então aquele Aquele cidadão Que se opõe Que é o nosso opositor Que você encontrou lá no trem Se ele tiver na mente dele Que ele vai te dar Uma pancada No meio da sua cabeça ali Deus vai interferir No livre-arbítrio dele? Não Não Mas Deus vai te dar um livramento De que forma? Mostrando para você Antecipadamente E dando um tempo Para você fugir Mas aí você fala assim Eu sou cristão Ele não Deus tem que me livrar Irmão Dá uma abridinha Lá em Mateus Só que aí Eu vou precisar da telinha aqui Porque eu não Não fiz a cola Mateus capítulo 4 Você se depara Com a situação lá Você vê o cara Lá com um pedaço De pau na mão Um pedaço de ferro E você fala Deus tem que me livrar Eu sou cristão Só que você esqueceu Do livre-arbítrio E do cara O cara tem o livre-arbítrio E ele está decidido A te dar uma paulada Na cabeça Então Deus não vai Interferir no livre-arbítrio Dele Porque Deus é justo Assim como ele é justo Para a gente Ele é justo Para o cara também Porque Jesus Cristo Não morreu só por mim Ou por você Morreu por aquele cara também É verdade Mateus Capítulo 4 Versículo 6 e 7 4 Versículo 6 e 7 6 diz assim E disse-lhe Quem disse? Satanás Se és filho de Deus Lança-te daqui abaixo Porque está escrito Versículo 7 Jesus respondeu Também está escrito Pode falar O diabo Não, não, não Não, não é isso Na verdade está escrito Não tentarás O Senhor teu Deus Satanás fala para Jesus Lança-te daqui E darás ordem A teus anjos Para que eles te protejam Eu sou cristão E o meu inimigo Eu não vou fugir No trem não Deus vai dar ordem A os anjos dele E os anjos vão descer aqui E vão queimar tudo E vão seguir minha viagem Irmão, na boa Você não vai ter filhinho De o Jair Mito Do camarada Se ele está decidido De dar uma paulada na cabeça Você vai tomar uma paulada na cabeça Se você não fugir Não tentarás O Senhor teu Deus Entende? Não tentarás O Senhor teu Deus É simples a palavra Verdade Vamos lá Outro Apóstolo Pedro A morte do apóstolo Pedro De todos os relatos Das tradições cristãs Sobre as mortes dos apóstolos O que possui mais confiabilidade É aquela que fala Sobre a morte do apóstolo Pedro Os escritos dos pais Da igreja afirmam Que ele foi morto Em Roma Em aproximadamente 68 d.C Sendo crucificado De cabeça para baixo Segundo a tradição Pedro seria crucificado De maneira convencional Mas se julgou indigno De morrer da mesma forma Que Jesus morreu Então ele pediu Para que a crucificação Fosse de cabeça para baixo Ele morreu igual Cristo Foi crucificado também Simples também A morte dele Na verdade A morte do apóstolo Bartolomeu Acredita-se que Bartolomeu Também chamado Natanael Tenha pregado o evangelho Na Ásia Menor As tradições dizem Que ele foi açoitado Até a morte Outras tradições Dizem que ele foi Esfolado vivo E ainda crucificado Qualquer uma das duas Da hora A morte de Judas Chamado Tadeu E Simão Zelote Também existem Muitas especulações E relatos Sobre a morte Dos apóstolos Tadeu e Simão O Zelote Há uma tradição Que afirma Que ambos foram mortos Por espancamento Na mesma ocasião Na Mesopotâmia Outras tradições Também afirma Que Simão Zelote Morreu crucificado Morreu espancado Imagina a situação Você está lá no trem Ao invés de você fugir Você tentou a Deus Não tentarás O Senhor e o Senhor Mas você tentou Não Deus vai dar ordem Aos anjos Ao meu respeito E você vai apanhar Até morrer Você vai apanhar Até morrer Aí o pessoal Você se depara Com a situação O cara fala pra você assim Esse Deus aí Diz que é amor Mas você vive apanhando Por aí Irmão Eu estou levando A palavra de Cristo A pessoa que vai me agredir Ou não Que vai ouvir Isso é uma consequência Se ela for me agredir Deus não vai Interferir No livre-arbítrio dela Cabe a mim Levar a palavra Se eu vou ser Esfolado Crucificado Pedrejado Isso é consequência Isso é consequência Mas Jorge Então não vale a pena Servir a Deus Vale muito a pena Servir a Deus Sabe quando você Você se depara Com uma situação Em que você desiste Aí dois minutos Acontece aquilo Que você estava esperando Você fala Puxa vida Dois minutos Os caras já esperam Dois minutos Já aconteceu? Já passou por situação assim? É normal, não é? Agora imagina Você está lá Diante de Deus Diante do Senhor Jesus No dia do julgamento Ele fala assim Não te conheço Aí você fala Caramba Por causa de Meu Fábio que vive Bastante 120 anos Caramba Por causa de De 120 anos Eu perdi a salvação Entende? Aqui é passageiro É 100 anos 80, 90, 50 anos Não é? O Coliberato morreu Esses dias 60 anos Por causa de 60 anos Você vai perder Uma eternidade inteira Não vale a pena Vale a pena Você fazer aqui Tenha a mesma fé Dos apóstolos Fale de Jesus Apanhando Apanhe falando de Jesus Se Deus te der o livramento E te mostrar o inimigo Antes Fuja Fuja Porque se Deus te mostrou É um livramento sim É um livramento sim Ah, mas eu não vi Na Bíblia Ninguém fugindo Ah não Elias fez o que Quando Jezabel Falou que ia matar ele Falei, fugiu, irmão Não é feio correr não Eu não aguento correr muito Mas eu estou indo de peça Entendeu? Então a gente não dá Mas eu vou ficar correndo A morte de Judas Chamada da Deus Isso já foi É Então Agora você Que não é problema Com todo esse poder Que a gente estava falando Até agora de Deus aqui Então por que Que a gente sofre tanto Não é mesmo? Então nós vamos entender O por que Que a gente sofre tanto A gente tem aqui Os últimos Não sei quem são Os últimos a descer água Acho que o Sandro É um dos últimos A descer água do batismo Então a gente sabe Que quando a gente desce As águas do batismo Nós estamos sendo Mortos E quando a gente Levanta Então nós estamos sendo Ressuscitados Para uma nova vida Só que tem um detalhe Nesse Nesse ato De ser ressuscitado Para uma nova vida Quando a gente morre Eu creio que a gente vai para o céu Só que não é a hora ainda Então nós somos Ressuscitados Para uma nova vida Em Cristo Jesus Porém Nós estamos Ressuscitando Em um habitat Em um ambiente Em um mundo Que não nos pertence mais Não é verdade Então se você pegar um peixe E tirar o peixe Do aquário Você acha que ele vai sofrer Aqui fora da água Ou não Mas e se eu pegar um gato E enfiar o gato dentro da água Ele vai sofrer lá dentro da água Por quê? Por que que o gato vai sofrer lá? Porque não é o habitat dele E por que que o peixe vai sofrer aqui fora? Porque não é o habitat dele E por que que nós vamos sofrer aqui no mundo? Porque não é mais o habitat Nós somos cidadãos dos céus E se nós não estamos nos céus Nós estamos fora da água Nós somos como peixes fora da água Nós vamos sofrer Mas para a graça e para a glória de Deus Somente alguns anos Porque muito em breve vai vir a glória E quando chegar a glória Então nós vamos ter uma eternidade Para ouvir ele tocando Não é? Outra situação também Que a galera fala de Deus Então você já entendeu Que Deus não quer que a gente sofra Que ele dá ali o livre-arbítrio Que a gente sofre Porque as pessoas também tem o livre-arbítrio E elas são más E elas tentam contra a gente o tempo todo Porque nós estamos pregando o evangelho de Cristo Nós estamos falando do amor de Cristo Então as pessoas que não têm esse discernimento Não têm essa sabedoria Elas se deixam ser usadas Pelo nosso inimigo em comum Todo mundo sabe aqui que é o Satanás E elas se deixam então ser usadas por ele E ele sabe Ele sabe do livre-arbítrio das pessoas E ele vai usar sim Por que ele vai usar? Porque ele sabe que todo mundo tem essa Fala essa coisa a respeito de Deus Não, se Deus é amor Por que ele deixa você sofrer? Mas Deus é amor Ele é justo Ele é poderoso E se ele interferir No livre-arbítrio do ímpio Para livrar você Ele está deixando de ser perfeito Porque um negócio se chama Livre-arbítrio O cara tem liberdade para fazer o que ele quiser Assim como nós Agora se eu não quiser correr E tomar uma paulada na minha cabeça ali Ele respeita o meu livre-arbítrio também Eu apanhei porque eu não corri Porque eu quis Eu estou sofrendo Por quê? Porque eu quis Na verdade Ali talvez Talvez Deus pudesse ter livrado Todos aqueles apóstolos Eles eram os primeiros Mas Deus não livrou nenhum E você viu a morte deles Que bacana Tudo maluco com açúcar Tudo coisa fina Então hoje O que a gente vive hoje Não chega a um terço Não chega nem perto Do que era antigamente A gente vive num país Onde você pode parar ali na esquina agora E gritar que Jesus Cristo É o Senhor da nossa vida E quer salvar todo mundo O máximo que vão fazer Vão falar Olha lá o louco E aí? Alguém aqui é normal? Não é? Tem uma coisa que a gente gosta muito É de falar que nós somos os loucos Não é? Então Já que a gente é louco Vamos ser louco Vamos gritar mesmo Vamos falar de Jesus mesmo Entende? Vamos terminar Os nossos poucos anos Aqui na Terra Da forma certa Da forma correta Se Jesus Cristo Viu em você Alguma coisa Que eu não consigo ver Ele sabe Ele não errou não E se ele acha que você Está aqui Para falar do amor dele Meu irmão Sabe? Às vezes eu fico imaginando assim Aqui no Brasil Como é que acontece Às vezes você vê a notícia Pastores são decapitados Não sei aonde Evangélicos são queimados vivos Não sei aonde Colocaram fogo na igreja Não sei aonde Cara, a gente vive no paraíso Verdade Só que não é porque a gente vive no paraíso Que a gente vai fazer caquinha Jesus Ele Ele foi Ele foi honrado no deserto E quem foi? Quem estava no paraíso e fez caquinha? Adão Então se nós estamos no paraíso A gente tem que ter essa consciência também Tem que ter essa consciência Que Jesus Ele foi Benção Foi testado Foi aprovado No deserto Quem estava no paraíso e fez caquinha Foi Adão e Eva Não é verdade? Então Cabe a nós Se nós vivemos no Brasil E o Brasil tem essas Essas leis Que permite que a gente grite Que a gente fale Que a gente exerça A nossa religião A nossa fé A gente tem que dar glória a Deus E falar mais do que a gente está falando Não é verdade? Às vezes a gente está numa situação A gente fala assim Senhor, eu ouvi a tua palavra Eu entendi Mas eu ainda não consigo Ouvir a tua voz Eu não sei Eu não sei o que o Senhor quer de mim Entende? Eu não sei o que o Senhor quer de mim Já já a gente vai descobrir Tá? Uma outra coisa também Que as pessoas costumam falar Bastante assim A respeito de Contra Deus Digamos assim, né? Se Deus é amor Por que Que as criancinhas lá na África Passam fome? Por que que existe fome no mundo? É básico É simples, amados Mais uma vez A questão do livre-arbítrio Você quer ver? Oswaldo Se eu pedir pra você Tocar contrabaixo aqui Você toca? Não? Não sabe, né? Ô Ô Fábio Se eu te pedir pra você Tocar a guitarra Tem como? Não é para Também, né? Putz Só um milagre Só um milagre, né? É isso que acontece, irmãos Lá na África Ao invés das pessoas Chegarem, por exemplo No Fábio Inclusive Ô Fábio Você toca a bateria? Toca O que que eu quero dizer com isso? As pessoas estão pedindo O certo Pra Pras pessoas erradas Você entende? Ao invés deles voltarem A atenção deles Pra Deus Que é o que realmente Pode fazer Eles estão perdendo tempo Com pessoas que não sabem O que tem que fazer Que é barro Que é pedra E a Bíblia é muito usada Com relação a isso Você entende? Então não adianta eu pedir aqui Pro Oswaldo tocar guitarra Ou tocar contrabaixo Ele é guitarrista Como que eu vou pedir Pro um O criado Pro uma criatura Fazer o serviço do criador Aí A gente pensa assim Mas e as criancinhas? O que elas têm a ver com isso? Êxodo Capítulo 20 Versículo 5 Êxodo 20 Versículo 5 A palavra de Deus Fala assim Versículo 5 A minha versão está diferente Mas vamos lá Não te curvarás Diante delas Das imagens culturas Nem as culparás Pois eu O Senhor teu Deus Sou zeloso E castigo o pecado dos pais Nos filhos Até a terceira E quarta geração Daqueles que me rejeitaram Quando você Adora Outros Deuses Quando você Está ali Desviando do caminho Do Senhor Está escrito ali O Senhor visita A maldade dos pais Dos filhos Até a terceira E quarta geração O que nos cabe Então fazer? Ensinar Falar Ministrar Pregar Para essas crianças Para essas pessoas Nos cabe levar a palavra de Deus Até onde eles estão E falar a verdade Para eles Falar Olha Está aqui Essa é a verdade E a partir do momento Que eles Se arrependerem Que eles Voltarem Se voltarem Para Deus A partir De então Desse momento Deus é misericordioso Para perdoar Todos os pecados De eles Então vai quebrar Essa maldição E a partir daí Deus Vai Abençoar Cada uma Daquelas pessoas Então aonde está o erro? Está em Deus? Não está em Deus Em momento nenhum O erro estava em Deus Entende? E o que aquelas pessoas Não conseguem entender A gente vive cantando aqui Na minha angústia Eu clamei ao Senhor Se não me engano É Salmo Salmo 20 Se não me engano Na minha angústia Eu clamei ao Senhor E Ele inclinou Para mim os seus ouvidos Clamei a quem? Ao Senhor Eu clamei ao Senhor E Ele inclinou Para mim os seus ouvidos Então a partir do momento Que a gente passar A clamar ao Senhor Então Ele vai Inclinar para nós O Seu ouvido E certamente Ele vai nos ouvir Entende? Então com certeza Eu não tenho a menor dúvida Que aquela situação Na África Vai acabar Que não vai mais ter Aquelas crianças ali Passando fogo A partir do momento Que elas se voltarem Para Deus Só que para que isso aconteça Eu preciso me colocar À disposição de Deus Para que eu vá Até onde estão Essas crianças Para que eu fale Do amor de Deus Para essas crianças Para que eu fale Jesus Cristo Para essas crianças Eu sou um mensageiro De Cristo Eu sou um guerreiro Se eu me alistei No exército De Cristo Eu tenho Que seguir em frente Não é verdade? Não é isso Que a palavra do Senhor Fala? Quer ver a prova De tudo isso? Romanos capítulo 8 36 Como está escrito Por amor de ti Somos entregues A morte todo dia Fomos reputados Como ovelhas Para o matador Mas em todas Essas coisas Somos mais que vencedores Por aquele que nos amou Que é Jesus Cristo Em todas essas coisas Somos mais que vencedores Por meio daquele que nos amou E tem um outro versículo Que eu não anotei aqui Mas que fala assim Que Deus provou Para nós O seu amor Quando ele deu O filho dele Para morrer Para nós Na cruz Então quem tem Que provar o amor Para quem? Deus tem que provar O amor dele Por nós Ou nós que temos Que provar O nosso amor Então quando as pessoas Falam que Deus Deus não olha Deus não faz Deus não está nem aí Irmão Somos nós Que não estamos nem aí Porque se aqui Nós acabamos de ler Agora há pouco Que Jesus Cristo Nos considera como amigos E nós Temos considerado Jesus Como amigo? Nós temos falado com ele Da forma que tem que ser falado Nós temos orado A gente não ora A gente não jejua A gente não canta louvores Só que aí A gente quer ser chamado De amigo Por Jesus Cristo Aí fica difícil Não é, irmão? Não é? Eu, uma boa parte Dos meus amigos Eu sei até O dia do aniversário Eu não esqueço Nem a data do aniversário São meus amigos Não é? Eu vi um meme Outro dia na internet E o cara falava assim A menina falava Para o cara Ei, passa o Natal comigo? Ele passa o sim Que dia que é? Tem gente que não sabe O aniversário de Jesus Cristo A gente não tem certeza Se é essa a data Mas É o dia que todo mundo Comemora, não é verdade? Vamos lá João capítulo 15 Versículo 18 A palavra do Senhor Fala assim Se o mundo Não é o servo maior Do que o seu Senhor Se a mim Perseguiram Também Os perseguiram A vós Se guardarem A minha palavra Também Guardarão a vossa Percebe? É o que eu acabei de falar Agora há pouco Então se eles perseguiram Então se eles perseguiram Jesus Cristo Perseguiram os apóstolos Se eles não estão Se não tem ninguém Perseguiram você Então tem alguma coisa errada Tem alguma coisa Que não está Não está se encaixando aí Se você não está sendo xingado Se não estão Tacando pedra em você Se não estão falando mal de você Se não estão correndo atrás de você Na rua para te bater Porque você é White metal Tem alguma coisa errada aí Não é verdade? Primeiro é Samuel Capítulo 2 Nós já vamos encerrar Ah, isso já estamos terminando Mas é só para que vocês Para que a gente pudesse entender Muita gente Fala a respeito de Deus Fala que Deus é amor Mas não está nem aí para nós Que Deus é justiça Mas não se importa conosco Não está nem aí Está aí a prova Para mais B De que realmente Deus se importe muito com a gente Só que nós É quem estamos Em habitat Diferente Nós quem não estamos No nosso devido lugar Tudo isso Vai passar Talvez Talvez A gente Tenha medo da morte Porque a gente não sabe Como é lá do outro lado Mas eu acredito Que vai ser bênção Eu acredito Que vai ser bênção Porque a gente está aqui Trabalhando Fazendo a obra do Senhor Buscando Falando do amor dele Sofrendo perseguições Sofrendo angústia Né Mas Tudo isso Como Jesus mesmo falou Ele também foi perseguido Ele também sofreu Mas tem bom ânimo Porque ele venceu E de que forma A gente vai vencer Quando a gente sair desse lugar Quando a gente voltar Para o nosso habitat natural Que é o céu Que é o lado do nosso Pai Do nosso Criador Onde a gente vai passar a eternidade Eu espero ver todo mundo lá Amém Primeiro Samuel capítulo 2 Versículo 6 Versículo 6 O Senhor é que tira a vida E a dá Faz descer a sepultura E faz tomar A subir dela Tornar a subir dela O Senhor empobrece E enriquece Abaixa e também exalta Levanta o pobre do pó E desde o esterco Exalta O necessitado Para fazer Assentar Entre os príncipes Para fazer ele dar O trono da glória Porque o Senhor Porque do Senhor São os alicerces da terra E assentou sobre eles O mundo Os pés Dos seus santos Guardará Porém Os pés dos seus santos Guardará Porém os ímpios Ficarão mudos Nas trevas Porque o homem Não prevalecerá Pela força O homem Não prevalecerá Pela força Não adianta eles virem Com força Para cima de você Virem com brutalidade Virem com paulada Pedrada Perseguições Aqui Jesus Cristo Já deixou bem claro Que a palavra do Senhor Deixa bem claro Deus Dá a morte A quem ele quer E dá a vida A quem ele quer Faz quem ele quer Ficar rico Então isso aqui também De certa forma Já até contradiz Um pouco assim Algumas teorias Da prosperidade Que existem por aí Que no versículo 7 Fala O Senhor empobrece E enriquece Quem ele quer Ele quer É forte Quem ele quer Se eu viver A minha vida toda Comendo arroz E feijão E no final Eu for pra glória Tá ótimo Tá tudo certo Se eu passar A minha vida toda Comendo só feijão E no final Eu for pra glória Eu tô certíssimo O duro é passar A vida toda Comendo contra filé 60 reais o quilo E ir pro inferno Eu gostaria de passar Só um Passar um videozinho Bem rápido De dois minutos Pra vocês Esse vídeo Ele mostra Um pedaço Da história De um soldado Que se alistou No exército E Ele tinha uma crença Parecida com a nossa Então Nesse filme Ele quase é preso Depende de uma situação Que eu não vou falar Vocês vão assistir o filme Depois eu não vou estragar Mas é só dois minutinhos Não vai Não vai Atrapalhar em nada Então às vezes Durante a semana Como eu falei agora há pouco Você Se depara com uma crise Resistencial E você pergunta pra Deus Senhor O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer De mim? O que o Senhor quer Sofrido tanto Esse camarada aí No decorrer do filme Os próprios Soldados Do exército Dele Agritem ele Fisicamente Verbalmente Boicotam O treinamento dele Na verdade E no final de tudo Você vai conseguir Perceber no filme Que ele não faz Ele não Não faz questão De nada disso Sabe? No final Ele salva Essas pessoas Esses que boicotaram O cara chuta A boca dele Pode soltar o vídeo Por favor O que você quer De mim? Eu não entendo Eu não consigo ouvir Eu não consigo ouvir Médico! Me ajuda! Me ajuda! Tudo bem Olha que louco A fé Ele sai no meio da guerra Um monte de bomba Estudido Para tanto lado Um monte de tiro Mas ele tem convicção Ele tem fé Deus chamou Para salvar vidas Então se você Tem que perguntar Para Deus O que Deus quer De você Está aí a resposta Determinação Amor Herança Lembrando que Essas pessoas Que eles estão salvando São o exército Dele Que chutavam ele No treinamento Que arretiam ele No treinamento Que boicotavam ele No treinamento Que fizeram o treinamento Dele dez vezes Pior do que era Por favor Me ajuda a salvar Mais um E ele passou a noite toda A guerra se travava Numa montanha Para chegar nessa montanha Tinha um esfiladir Um penhasco muito alto E ele desceu Soldado E soldado Ferido por uma corda Até chegar lá embaixo Para os médicos Pegarem os soldados E cuidarem deles E ele passou a noite toda Esse filme é baseado Numa história real E esse cara salvou 75 vidas O nome desse filme é Até o último homem Se você tiver a oportunidade Assista Esse cara salvou 75 vidas E ele antes disso Ele perguntou para Deus Senhor O que quer de mim? O que o Senhor espera de mim? Nós somos soldados de Cristo? O que o Senhor espera de nós? Que nós salvemos mais um Mais um Como ele vai fazer isso? Eu não faço a menor ideia Como ele vai te usar Para fazer isso? Eu não tenho a menor ideia Mas ele vai te usar Porque ele é o Deus tremendo É o Deus que faz O que acontece Como foi dito no começo Ele é o Deus todo poderoso O poder do Senhor É gigantesco E nós não temos por que Duvidar disso Ah Jorge Mas eu tenho medo Que nem o cara levantou Ali no meio da guerra E saiu Colocou o capacete Saiu no meio das balas Das bombas E se eu morrer No decorrer da jornada Irmão Você vai para a glória Amém? Você vai para a glória Porque você morreu Fazendo aquilo que o Senhor Quer que você faça Que você salve mais um Amém Salve mais um Amém? Então era isso Que eu tinha preparado Para hoje Você pode estar se colocando De pé E eu gostaria Que você que entendeu O que o Senhor tem Para a tua vida Que você que entendeu O que o Senhor quer de você Que você que quer Fazer parte disso Que quer a partir de hoje Buscar mais um Salvar mais um Eu gostaria Que você fechasse seus olhos E levantasse sua mão E repetisse comigo assim Senhor Jesus Eu entendi Que todo esse sofrimento Não vem Do Senhor Mas sim De Satanás Através Daquelas pessoas Que não te conhecem Mas Senhor Eu te conheço Eu sei Que o Senhor me quer Para levar O seu amor Para que eu tenha fé Para que eu seja Aquele soldado Que vai buscar Mais um Independente Da situação Independente Do que falem Do que façam Contra a minha pessoa Eu vou No seu nome Salvar mais um Para a tua honra E para a tua glória Amém 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 Quero que você Fizesse assim Com a sua mão O Senhor Jesus te abençoe Que o Senhor te guarde Que a gente dê uma semana De vitória Em nome do Senhor Jesus Cristo Que ele possa colocar aí no seu caminho Aquela pessoa que ele quer Que você fale do amor dele E que você tenha a certeza De que é isso mesmo que ele quer da sua vida Que você salve mais um Que você traga mais uma pessoa Para viver essa glória junto com você Que você traga mais uma pessoa Para curtir a salvação junto com você Afinal o amor de Jesus Cristo O amor de Deus pelas nossas vidas Ele já provou entregando o seu filho amado E origem por nós naquela cruz Então quem tem que provar alguma coisa para alguém Somos nós que temos que provar para Jesus O nosso amor Fazendo isso, buscando mais um Amém? Vá na paz igreja Deus te abençoe Amém? Vá na paz igreja Amém? Vá na paz igreja Vá na paz igreja Vá na paz igreja O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor. 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 O Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor.